Música Música Município Camasari, fundado em primeiro no 8 de 1995 Presidente Francisco Alves, regente Henrique Messeis Dirigente, equipe Fanesc, orientador de linha de frente Edivan Ribeiro, Edórico, Vinícius Sortei e Zé Fico Mó, Vinícius Sortei, Marisa Ferreira, Felpisco Marisa Masculino, Marisa Flávio, Recação Faleado Agradecimento a todos, a todos, a todos, alunos, pais e filhos A gente tem que fazer, que é o nosso ideal, é bom trabalho Sábado, a gente tem que fazer, que é um grande 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 O lema, a gente tem que fazer tudo por um Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Boa noite.